E aí galera, esse aqui é mais um vídeo do canal Turma de TI. O som tá meio esquisito aqui, porque eu tô acertando o microfone, mas estamos gravando, estamos um tempo sem gravar vídeo, mas a gente não tá distante do canal, tá sempre acompanhando, respondendo as questões dos alunos e participando dos vídeos de outros canais, né, vendo os vídeos dos canais que nós somos fãs, deixando a nossa marquinha ali, nossa mensagem, falando que a Turma de TI passou por ali. E também pra ir vendo o aumento do público e o aumento das visualizações nos nossos vídeos. Mas hoje a gente quer gravar um vídeo graças a um aluno que teve problema com a fonte dele e isso me lembrou. Primeiramente eu vou falar sobre a certificação 80 Plus, isso aí é um conceito novo que tá sendo utilizado ultimamente nas fontes. Significa o seguinte, significa que a fonte, ela realmente usa toda a potência que ela absorve, a eficiência dela, do que ela absorve de carga, é utilizado no aparelho. Então você começa com o selo branco, bronze, prata, ouro, platino e titânio. E vocês podem ver as eficiências deles aqui. Significa que quanto mais cara é a fonte, quanto melhor ela é, mais ela tem eficiência energética. Por exemplo, vamos pegar aqui o titânio. Significa que nessas categorias, ela utiliza 94, 96 e 91% de eficiência. Quer dizer, quase 100% ela utiliza 91%. Então tudo que ela absorve da rede, ela perde pouco. Eficiência energética, menos desperdício, menos gasto. Ou seja, você vai pagar a conta de luz, mas vai pagar usando 91% daquilo e não 70%. Então o selo 80 Plus é bom. Uma fonte mais cara, mais potente, produto de qualidade, que entrega mais vatagem, ela tem um selo maior. Então turma, quando vocês comprarem fonte, tenha no mínimo o 80 Plus branco, que já é uma fonte de qualidade para o teu aparelho. Bronze, prata, ouro, platino e titânio. Quanto mais componentes potentes você usar, de qualidade, que tenham valor, que precisam ser protegidos por uma boa fonte, escolham aí o que lhe convém e o que seu bolso pode pagar. Agora vem um segundo conceito, galera. Já estou gravando esse vídeo pela terceira vez. Vem um segundo conceito. Conceito de fonte real e fonte não real. Galera, quem é de hoje, de uns 5 anos para cá, não está acostumado com isso. Mas quem é de 7, 8 anos, 10 anos para trás e já mexe com manutenção, vamos lá. Se você pega uma fonte daquelas pretas, bonita, mais pesada, mais qualidade, que geralmente tem de 400 watts para cima, beleza. Enquanto aquelas mais padrão, a prateadinha, até aquela pretinha mais safada, que é de 300, 200 watts, tudo bem, não estranha. Só que isso é hoje. Na nossa época, lá atrás, você tinha sim a fonte de 500 watts e a fonte de 500 real. A fonte de 500 real era o padrão que a gente tem hoje dessas melhores. Enquanto a de 500 era igual a que a gente tem hoje em 250, só que ela dizia que tinha 500. Só que quando você ia ver nas especificações dela, ela realmente tinha 250. Então, como técnico, eu nunca procurei questionar o porquê disso. Mas vinha, é alguma coisa de mercado. Como vocês sabem, informática tem muita coisa de nomenclatura do mercado. O mercado faz isso, o mercado faz aquilo. O mercado enganava a gente com a potência das fontes. Então, você comprava uma fonte de 500, que na verdade era 250. Só que aí, eu lembro que o advento da mudança foi o teste do Inmetro do Fantástico, que pegou um monte de fonte, que dizia que tinha 500 e entregava 300, 200 e pouco. Aí eles mudaram. Então hoje, quando você compra uma fonte de 200, ela tem 200. Quando você compra de 400, ela tem 400. Então você sai daquele conceito do 500 mentiroso. Então, hoje em dia, todas as fontes são reais. Se você for ver bem, o que muda é que a fonte melhor tem mais qualidade, mais peso, mais fãs. E a fonte tradicional é a normalzinha lá, com aquele fã menor atrás. Mas antes, era o conceito de fonte real e fonte não real. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Dá aquele apoio para o nosso canal. Critica, elogia, dá dicas, sugere vídeos, dá like e se inscreve no canal. Valeu, galera!